Agora estou pensando de um jeito diferente Com a paixão a gente muda Estou contente com a mudança em minha mente Lacerou e foi profunda Hoje a tarde está tranquila Vejo os pássaros cantando Escutando a melodia Calado e radia O meu viver E me pegou meio sem jeito E uma hora que eu não esperava não E entrou dentro do peito Invadiu e dominou meu coração Que saudades eu senti nessa tarde logo ali Mais tão longe de você Sim como é bom Uma paixão renova Traz consagração É um bem querer Ai que saudades eu senti nessa tarde logo ali Mais tão longe de você Sim como é bom Uma paixão renova Traz consagração É um bem querer E me pegou meio sem jeito E uma hora que eu não esperado E uma hora que eu não esperava não E entrou dentro do peito Invadiu e invadiu Invadiu e dominou meu coração Que saudades eu senti nessa tarde logo ali Mais tão longe de você Sim como é bom Sim como é bom Uma paixão renova Traz consagração É um bem querer Ai que saudades eu senti nessa tarde logo ali Mais tão longe de você Sim como é bom Uma paixão renova Traz consagração É um bem querer Ah que saudades eu senti nessa tarde logo ali Mais tão longe de você Sim como é bom Uma paixão renova Traz consagração É um bem querer Que saudades eu senti nessa tarde logo ali Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro, eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo